O Hospital das Clínicas em Belo Horizonte interrompeu o atendimento no pronto-socorro por causa da queda de energia na unidade. Eu volto a falar ao vivo com o repórter André Santos. André, qual que é a situação no hospital, o que aconteceu e qual a orientação da unidade de saúde para a população, hein? Olha, Carol, o que aconteceu por lá foi um princípio de incêndio na fiação da energia elétrica subterrânea do hospital. Isso aconteceu durante a tarde. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, já controlou o incêndio, mas o hospital ainda continua sem o fornecimento de energia elétrica. Por isso, o hospital continua fechado o pronto-socorro e o remenageamento dos pacientes internos já está sendo feito. O hospital continua funcionando a sua energia através de geradores, mas não há ainda a previsão para o retorno da energia elétrica. Por isso, a direção do hospital das clínicas indica que as pessoas que precisem do atendimento de emergência procurem outras unidades de saúde. Carol. Obrigada, André, pelas informações. Até daqui a pouquinho. Policiais e agentes das forças...